Eu vou dizer uma coisa para vocês, estou preocupado, estou preocupado com o jogo contra o Inter e mais os três da sequência, são 12 pontos, estou preocupado. E eu não fico pipocando para falar não, eu estou preocupado, para mim o Atlético vai fazer 12 pontos nesses quatro jogos aí, estou preocupadíssimo. Boa tarde, Donos da Bola no ar a partir de agora, então, boa tarde aqui para a minha turma. Tudo bem, Gris? Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, boa sexta para todo mundo. Boa sexta, sexta, gostou, o que vai rolar hoje no cardápio? Não sei, para mim é uma surpresa. Estou decidindo, não? Ah, à noite? É. Também não sei. Nossa, hoje eu vou arrebentar. É? Nossa, estou tenso, eu preciso beber, hoje eu vou quebrar tudo, churrasquinho, se liga, se liga, churrasquinho, o que eu vou ouvir logo mais? Você sabe o que eu já te falei de manhã, o que eu vou botar na radiola? João Gomes. Não, não, também, você está me aplicando o João Gomes, olha o outro lá que você... Pico Max. The Cure. The Cure. Você, vai ouvir o que logo mais? Talvez... É, desse sono que você está, eu estou com medo de você dormir no programa. Então, talvez eu não chegue nem à noite, é. Mas sexta-feira não é o dia do Bragg Night lá? É, mas hoje eu vou falhar. É, viu? É, viu? Hoje eu vou falhar. É, viu? É, minha esposa falou, e aí hoje, vai ter alguma coisa? Eu falei, vai ter uma cama, né? Vai ter uma cama a partir de três e meia, eu já estou pensando... É mesmo, hoje você não trabalha mais? Hoje eu trabalho... Não, hoje saí daqui, eu estou de boa, vou cortar cabelo e acabou. É mesmo? É. Não, acabou. Eu não vi que foi dar cabelo, nunca vi. Toda hora vocês estão cortando cabelo. Que estilo. Estilo cuca, né? Você é louco. Olha lá, cabelinho. Ele parou de cortar, porque quando corta... Me preparando, né? Me preparando para aqueço. Para quando eu mudar para a praia, ele precisa estar aqui nas costas. Rastafari? É, aí eu vou largar, vai ser desse tamanho, sim. Uma gastravona desse tamanho? Isso aí eu não gosto. Você é louco, Joe? Moraes Moreira. Conversei com o Murilo ali. Ô, Moraes Moreira, presta atenção aqui, porque o Vargas, a rádio ADN do Chile, que inclusive eu já até andei escutando, eu estava nem tendo espanhol. Não consigo, eles falam muito rápido. Mandei um e-mail lá para falar mais devagar para a gente entender, mas não obedeceram. Informando que a questão do Vargas aí é um problema que preocupa e tal. E lá na rádio ADN, falando até em cirurgia. Aí hoje, eu fiz contato com uma pessoa do Atlético e perguntei assim. Escuta, e esse negócio da cirurgia do Vargas aí, pode rolar? Por enquanto não. Mas não fala comigo, não, isso é onda e tal. Por enquanto não. Então, quer dizer, vamos lá. Para o que eu acabei de falar no jogo aberto, para quem não viu e ligou a televisão agora para ver os donos da bola. Que, aliás, hoje está sensacional, hein? Vai ter altas discussões aqui hoje. Quer programa morno? Aí tem outras opções. Aqui não é. Então, é o seguinte, mudou muito, pô. Mudou muito. E eu imagino que o Cuca esteja, esteja. Eu estou preocupado. Serão 12 pontos em 4 jogos. Para mim, está ruim. Então, é o seguinte, para a cabeça do Cuca, gente. Olha a cabeça do Cuca. Começar com você hoje, deixa eu te homenagear de novo. De uma semana, muita coisa aconteceu, cara. Uma sequência de fatos, Gris. Desde eu, agora, no jogo aberto, eu falei de um pênalti perdido para um jogador que, no jogo, deixou o campo, que não entrou em campo no outro jogo. Nesse período, você perdeu um atacante, que é o Keno. Aí você entrou em campo, saiu com um a zero, sofreu um empate, foi desclassificado. Continua não podendo contar com o Diego Costa. O Keno não se sabe se vai estar pronto. Prontíssimo mesmo, 100%. Aí, nesse meio tempo, ainda veio esse problema pessoal aí com o Diego Costa. Aí, de ontem para hoje, você perde o Vargas, cara. Quer dizer, fica imaginando que, por mais que o Cuca tenha um elenco, e ele chega, por exemplo, num sache e fala aqui, é você amanhã na lei do ex, cara. Vai para campo e arrebenta. Mas, pô, eu imagino que o Cuca, a cabeça dele, deve estar mil por hora, Gris.